. 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 Dito, joga o cavalo a podre, dá pra ir. Dá pra ir, essa aí tá podre, dá pro luta. Essa daí pra lá, Dito. O vermelho maior é mel. Dá o Guarabebê pra ele. Dá o Guarabebê pra ele. Dá o vermelho pra lá, Dito. Dá o vermelhinho pra lá. Joga aquele pelo mais pequenininho pra lá, Dito. Isso aí, isso aí. Não, não, não. Vai lá pra trás, lá. Não, Dito. Isso aí é muito grande pra ele, Dito. Isso aí é pra você, pô. Isso, Dito. Joga o peixe-galo aí, ó. A outra pra ver aí. Joga pra você, Dito, que é o peixe-galo. Isso aí que tá com vida pra ele, lá pro luta. Não é? Dá pro luta isso aí. Não é? Tem que comer mais aí, ó. Ah, peguei do... Aí, ó. Aí, Léo, leva pra você, irmão. Aí, Dito. Aí, eu quero dar café lá, Dito. Ele veio duas em chão. Aí que eu levo, eu levo. Você vai levar isso? Levo. Olha aí, vai largar isso aí. Não, eu levo, não. Laga essa merda, porque o Guarabebê meteu o pé ali. Pronto? Tá dividido o quinhão aí de cada um? Não. Fica aí. Não, não, não. Não dá cavalo não. Não dá cavalo não. Não dá cavalo não. Não, não, não. Pô, tá lá na mão. Quanto que é ó, ó... Ô, Ico, quanto que é? Não, é nada nada? Não vai ter ali do meu.